Olá a todas, olá a todos. Meu nome é Marcos e eu gostaria de convidá-los a comigo refletir sobre as normas de direito privado, à luz da legalidade constitucional, que dizem respeito ao direito imobiliário, às relações possessórias, às relações de propriedade. A nossa Masterclass a respeito desse tema está imperdível e eu gostaria de contar com a sua audiência para tratarmos desses temas.